Deputada Margarida Mano, do PSD, da Comissão para a Educação e a Ciência, o que é que retira da sua participação hoje nesta sessão do Encontro Ciência 2017? O Encontro Ciência 2017 é uma oportunidade fantástica da comunidade científica refletir em torno de temas tão variados como os painéis que estão da saúde, da robótica, do espaço, da cidadania e da ciência social e, portanto, naturalmente que nesta sessão plenária onde o grande objetivo era refletir sobre a ciência Europa e o Mediterrâneo e, sobretudo, contando com a presença, quer do Sr. Ministro, que é o anfitrião, por excelência, quer também do Comissário, foi de facto uma oportunidade fantástica de, por um lado, poder ter a leitura do Comissário relativamente àquilo que vão ser as novas linhas no próximo quadro comunitário, através do relatório que saiu na passada segunda-feira e onde, de facto, o centrar na pessoa, o centrar no todo e o centrar naquilo que são as missões inspiradoras na ciência pode vir, digamos, a melhorar os instrumentos que a União Europeia vem disponibilizando, mas, sobretudo, também a oportunidade dos diferentes deputados parlamentares poderem partilhar as suas perspectivas relativamente àquilo que é a mensagem relevante para deixar. No caso, como Presidente da Comissão de Economia, Finanças, Assuntos Sociais e Educação da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, representando Portugal naturalmente, foi uma oportunidade de partilhar aquilo que são as preocupações que, ao longo dos últimos dois anos nesta presidência, temos encontrado num fórum que tem 43 países que se reúnem os seus parlamentares e que refletem. E essas preocupações que tive a oportunidade de referir são, por um lado, um contexto que não nos podemos esquecer, que é um contexto de uma zona que é matizada por uma história comum, mas é matizada por tensões e por culturas bastante diferentes, com um marco no Zoom, que é o Mediterrâneo, mas, naturalmente, que tem, claramente, no drama dos refugiados um fator essencial. E poderão perguntar o que é que isto tem a ver com a ciência. É um enquadramento que a ciência, numa relação entre a Europa e o Mediterrâneo, não pode descurar, porque nós, o ano passado, assistimos a 4,9 milhões de refugiados só da Síria. E, portanto, de facto, isso é determinante se na Europa é um assunto em agenda, mas, de facto, nos países mediterrâneos isso é absolutamente determinante. Não há desenvolvimento económico, não há capacidade de investigação sem poder responder ou, pelo menos, ter alguma estabilidade nesse domínio. E isto tem a ver com a grande preocupação que temos neste fórum relativamente a dois aspectos. Por um lado, a criação de emprego, porque a criação de emprego é absolutamente essencial para que as populações possam alcançar um determinado nível de qualidade, sendo certo que estamos perante áreas onde a taxa de desemprego é muito elevada, nomeadamente nas populações mais afetadas e nas áreas mais desprotegidas. Estou a pensar, por exemplo, nos jovens e nas mulheres e nos migrantes, mas também não só a criação de emprego, mas também a grande preocupação com a educação, naturalmente que a educação básica, mas também a educação superior e o ensino superior. E, de facto, pensar na ciência é fundamental, quando falamos na relação entre a Europa e o Mediterrâneo, é fundamental ligar às instituições de ensino superior, universidades e politécnicos. É nessa cooperação em que se encontram muitas vezes situações concretas e casos concretos que fazem sucesso. Um deles é a Universidade Euro-Mediterrânea de Fez, que é um projeto financiado pela União Europeia e pelos países mediterrâneos e que, de facto, tem uma perspectiva e uma cultura de euro-mediterrâneo completamente diferente e que trabalha em áreas de ponta, como, por exemplo, em impressão 3D, etc. Portanto, estamos a falar aqui de algo, por um lado, ali, ao cultural, ao conhecimento de fronteira. E, portanto, foi, obviamente, uma oportunidade de levar, digamos, aquilo que foram os contributos que foram colhidos, mas também de deixar este testemunho que me parece que é importante enquanto representante parlamentar nesta comunidade.